O que ele falou pra mim aqui? Ele já é ferramenta, ele já trabalha na área, entendeu? Só que ele veio aqui pegar umas dicas comigo de algumas coisas que pode agregar na vida profissional dele, não é verdade? Sinceramente, com toda certeza. É isso aí. O importante é aproveitar e aprender mais com cada coisa que a gente não sabe, procurar mais aprender as coisas. É isso aí. Então essa humildade aqui que você tem que ter às vezes, entendeu? De chegar e falar, o cara lá pode me dar umas dicas boas. Hoje nós vamos dar continuação àquele testezinho que eu fiz pra vocês aí com a mão direita e esquerda. Eu vou aproveitar que ele tá aqui, que ele sabe trabalhar, pra ele fazer o enchimento e o acabamento. E eu vou filmar e vocês vão acompanhando aí. Beleza? Chama! E galera, deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês aqui, ó. Aquela raizinha que eu fiz, tá? Ficou um pouco escura no outro vídeo. Tá bom? Mas ela tá aí, ó. Tá bom? O que que acontece? A raiz, ó. Olha só. Disco de corte. Vai, galera. Pode jogar. Disco de corte. Olha aí. Vou falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Tem muita gente que fica dentro da obra, apanhando o dia todo, às vezes, pra fazer uma solda. Porque eu tenho a humildade de perguntar, às vezes, pra um profissional que já tá, já tá mais tempo dentro da obra. Então, se você é um tipo de pessoas igual a esse tipo de pessoas que eu tô falando aí, meu irmão, corta esse teu barato. Porque se você não for humilde de perguntar, além de você nunca aprender, você vai passar a vida toda tendo dificuldade por causa do seu orgulho. Então, pergunte, meu irmão. Olha, o cara já é soldador. Mas ele veio aqui treinar comigo aqui pra pegar alguns macetezinhos que eu ensino pra vocês aqui no vídeo. Entendeu? Olha. O cara já é soldador. Ok? Tá vendo o guia pra dar o acabamento, ó. Tem muita gente que fala, ah, mas eu não gosto de fazer guia. Problema é seu, mano. Porque não pega a qualidade do seu serviço, problema é seu. Vem aqui, vou te falar um negócio, ó. Quando tu fizer o guia, fez enchimento, fez o guia, tu dá uma lixada, pelo menos isso aqui, assim, uma polegada pra cada lado, assim, ó. Porque pra não ter o risco de nenhuma contaminação dessa aqui, ó. Vem pra cima do teu acabamento e dá poro. Às vezes os caras limpam só um pouquinho, igual tu limpou agora aqui. Aí tem alguma sujeira aqui, ó. Perrugem, vai pra cima da tua solda. Aí dá um poro. Aí tu já sabe, né? Poro no acabamento. Já é. Aí, ó. Feito o enchimento. Fez o guia. Primeiro faz o guia, depois limpa. Senão você se perde. Né, ó. É, exato. Primeiro faz o guia, depois lixa. Porque se você lixar primeiro, aí você, às vezes, perde o alinhamento do guia, tá? Agora nós vamos fazer o acabamento. Só mais afinal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Reparem pessoal, ele trouxe uma subcabeça, ele chegou bem aqui assim, ele parou, agora ele vai limpar e para continuar, vai limpar, agora ele faz a emenda e termina o primeiro filete. E o pobre, dentinho aqui deu aqui. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer agora o segundo guia para dar o segundo frete de acabamento. Olha lá. Só o outro. Tá? Vamos lá. Fizemos o enchimento, o primeiro passo de acabamento, fizemos o segundo guia e agora vamos dar o segundo filete de acabamento. Vou ver se é um foco bacana para vocês verem aqui esse segundo filete. Muito importante fazer isso que ele fez aí, ó. Abriu o arco da sauda aí, né? A força de fusão na vareta. Para você não ter... A força de fusão na vareta. Tá assim, hein, mano? Olha aí, ó. Dois filetinhos arrumados, ó. Minha pouca origem. O que você falou? Dois filetinhos arrumados, filho. Feita a ferramenta. O que você falou? Fora Fora o outro O lugar está agora O direto O reto se bate A parte é fora A parte é fora Ae Finalizamos o teste A boca aberta aqui A boca aberta aqui A esquerda Pronto Teste finalizado Com sucesso Nosso amigo Babalu Mas aqui em Bacarena Ele é conhecido como Babalu Ele não quer que eu diga Mas eu digo A gente vai fazer mais um vídeo Bacana Vou filmar para vocês Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Uma escala dessa Pode ser fina Pode ser fininho Ela não é grossa assim Mas é uma parede até boa Ela não aguenta fogo né Mas é assim Ou você Enche logo de uma vez Ou você faz o que ele está fazendo aqui O que ele está fazendo aqui Ele está dando primeiro um reforço Para justamente Não puxar a raiz A raiz está perfeita Entendeu Aí você se agonia aí Para encher Esse tubo de uma vez só Entendeu Você se agonia aí Para encher esse tubo De uma vez só Aí você vai lá E chupa essa raiz aí Aí meu irmão Se você chupar essa raiz aí Já era Né Alô É melhor você Você faz o seguinte Dá um reforço Com a marca uma fofinha esperta Né E aí depois você dá o outro Enchendo de uma vez Olha só cheirando a vareta ó E a vareta de dois e meio viu Muito importante você saber Vareta de dois e meio Para você dar um reforço Porque se você colocar de um oitavo Aí vai encher demais Entendeu E o risco De não dar Falta de fusão Também É menor Que dois e meio Tá Às vezes o pessoal Enche demais aí Com oitavo E até nem penetra direito Olha aí ó Só cheirando a A vareta ó Dois e meio E aí dentro ó Como é que fica dentro Olha ó Você não chupa a raiz Se você excede a temperatura Aí você chupa a raiz Entendeu Ó Entendeu Ó Se ele pode ligar Ele tá fazendo Ele tá jogando quase na costela O reforço Tá bom Isso aí ó Ó Ele deu um reforço em cima da raiz E agora ele pode É Ele vai enforçar o outro lado Aí ele aumenta um pouquinho mais a máquina E aí ele vai lá e faz com oitavo né Enche com oitavo Vai ficar paralelo Sempre falo aqui pra vocês Se você tiver uma boa base Você vai ter um bom acabamento